Matin B. Júnior Dona do meu coração Eu amo uma moça Que se chama dona do meu coração Eu amo uma moça Que se chama dona do meu coração Tudo em mim pertencerá a ela Meu coração apenas bate por ela Meus pensamentos e os meus sonhos São todos por essa linda múmia Eu amo essa varroa E eu vou levá-la para o altar Eu amo uma moça Que se chama dona do meu coração Eu amo uma moça Que se chama dona do meu coração Achei uma fortuna Alcancei do Senhor a minha graça E guardarei Nela o meu coração Pois dele Depende toda a minha vida Ficar sem ela Seria o mesmo que eu Ser uma planta Sem frutos Eu amo uma moça Eu amo uma moça Que se chama dona do meu coração Eu amo uma moça 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 E vai e tata me sabe E lhe ranzo